Música Olá, muito boa tarde pra você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte, hein? Tamo ao vivo neste sabadão. Agora a região de Arassatuba. São José do Rio Preto, presidente, prudente com a gente. A partir desse momento, olha só. Você sabe que dia que é hoje? Como assim não sabe que dia que é hoje? Hoje é sábado, dia 26 de abril. Hoje é comemorado o dia da primeira missa no Brasil. Mas não é só. Hoje é dia de uma das figuras mais importantes e decisivas do futebol. É o dia do goleiro. Uma posição ingrata que pode revelar grandes ídolos, mas também grandes fiascos do esporte. Por isso, o Ligado faz uma homenagem a estes atletas da região. Também é dia de conhecer a mais nova contratação de peso do Tanabi. Depois do jogador Cabanhas, a equipe da região aposta no irmão de Paulo Henrique Ganso. O Gancinho, o cara recebeu o Ligado no Esporte para um bate-papo revelador. Além disso, vamos descobrir tudo o que o bandeirante de Birigui está fazendo para espantar a má fase. Com uma sequência de duas derrotas, o Beck precisa se reabilitar no jogo contra o Assisense, pelo Campeonato Paulista da segunda divisão. E para quem não sabe, hoje também é dia da segunda rodada do maior e mais importante campeonato de futebol do país. Os quatro grandes paulistas entram em campo neste final de semana pelo Brasileirão. Olha só na sua tela, porque hoje, às seis e meia da tarde, o Santos vai até a casa do Coritiba. Mais tarde um pouco, às nove horas da noite, o Palmeiras recebe o Fluminense. Amanhã, domingo, é a vez do Corinthians jogar no Pacaembu contra o Flamengo, às quatro horas da tarde. E no mesmo horário, o São Paulo vai estar em Uberlândia para o duelo contra o Cruzeiro lá no Parque Sabiá. E quem vai para o jogo, quem fica em casa, o que está rolando no seu time, que vai rolar a partir de agora o nosso giro de notícias dos paulistas na terra. Um desfalque triplo vai obrigar o Santos a mudar a equipe que empatou com o Sport na primeira rodada do Brasileirão. Neto não vai jogar por conta de um edema na coxa direita. Mena reclama de uma tendinite no tornozelo direito. Já Arouca não viajou porque foi preservado pela comissão técnica. Ele sentiu incômodo na coxa esquerda. Por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira relacionou 20 jogadores. A grande novidade desta lista é o meia Leandrinho, que voltou a ser relacionado depois de quase dois meses. Neste período, ele tratou de uma tendinite no joelho esquerdo. O atacante Allan Kardec do Palmeiras está na lista dos 23 jogadores relacionados para o confronto contra o Fluminense. O jogador reclamou de uma gastrite, não participou dos treinos, mas foi convocado mesmo assim. Ele não sabe se fica no Verdão ou se vai para o São Paulo. O técnico Gilson Kleina só vai botar Kardec em campo se ele melhorar. Os desfalques certos são Bruno César, com dores no músculo da coxa direita, e Tiago Martins, que se recupera de uma lesão no joelho direito. Com apenas um ponto na competição, o Corinthians busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo neste domingo. Este vai ser o primeiro reencontro do técnico Mano Menezes com o ex-clube. Além disso, o jogo também marca a despedida do timão do Pacaembu. O primeiro jogo na Arena Corinthians contra o Figueirense teve a data e horário alterados para o dia 18 de maio, às quatro horas da tarde, um dia depois do que estava previsto. Além desta partida, é possível que a equipe enfrente também o Atlético Paranaense no novo estádio. A decisão vai caber à FIFA, que pode exigir um jogo teste com a capacidade total de público antes da Copa. Ainda sobre o duelo contra o Flamengo, o Corinthians não vai contar de novo com o Renato Augusto, depois de sofrer dores no joelho direito. Ele também está fora do duelo contra o Nacional em Manaus, quarta-feira pela Copa do Brasil. No último treino, Mano Menezes testou a equipe com duas formações, deixando claro a dúvida entre Petros e Luciano. Paulo Guerreiro, que foi reserva contra o Galo, está de volta ao time titular. Luiz Fabiano vai ser a grande novidade do São Paulo para a partida contra o Cruzeiro. O camisa 9 foi poupado na derrota para o CRB, quarta-feira pela Copa do Brasil, por causa da preocupação da comissão técnica com o condicionamento físico dele. Depois do treino desta sexta-feira, o técnico Muricy Ramalho revelou que vai manter o esquema 4-4-2. Apesar da má atuação no Nordeste, o tricolor deve atuar em Minas com a formação que bateu o Botafogo por 3 a 0 na estreia do Brasileirão. O time segue com Paulo Henrique Ganso e Bosquilha na armação das jogadas. Fabuloso de volta à vaga de Ademilson, forma a dupla de ataque com Alexandre Pato. Os lances do Brasileirão aqui no Ligadão no Esportão. Intervalo rápido, daqui a pouco vocês vão conhecer a mais nova contratação de peso do Tanabi. A equipe aposta agora é no irmão de Paulo Henrique Ganso, o Gancinho você não pode perder.